E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de matemática? Sou a professora Jaqueline e eu estou bem animada. Mas o que nós vamos ver hoje, prof? Já estou com meu caderno aqui como a gente tinha combinado. Beleza, vamos ver? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre perímetro e a área de figuras planas. Mas qual que é a diferença entre os dois? Perímetro, a gente sempre entende como sendo contorno de algo. Então, imagina um terreno. O terreno mede 10 metros de frente por 20 de fundo, vamos supor. Se eu vou cercar esse terreno, todo ele, eu estou falando em perímetro, porque eu vou cercar ele. Então, eu vou pegar 10 metros de frente, 20 de fundo, quer dizer, 20 de cada lado, mais 10 lá que fecha. Então, eu vou gastar 60 metros para fazer o contorno. Agora, eu só quero saber o tamanho dele, que normalmente a gente dá isso em metros quadrados. Então, 10 por 20, 200 metros quadrados. Então, isso é a área. Então, a ideia de perímetro é a ideia do contorno. Eu somo toda a volta dessa figura. E a área vai ser quantos quadrados cabem dentro. É a superfície. É como se eu fosse colocando quadrados dentro para cobrir todas essas superfícies. Por isso que a gente fala ou centímetros quadrados, esse é o desenho, ou metros quadrados, como eu falei do exemplo do terreno. Claro que se eu estou falando de uma cidade, a área, a superfície, a área da cidade é quilômetros quadrados, de um país é quilômetros quadrados. Tranquilo? Lembraram a diferença entre perímetro e área? É importante não confundir o conceito dos dois. Vamos praticar? Uma folha de papel de seda tem 101,4 centímetros de perímetro. Quer dizer, todo o contorno ali, a folha de papel está dobradinha, a folha de seda. Ela tem a forma de um retângulo. É uma folha de seda, normal, aquela pequena. E um dos seus lados tem 21 centímetros de comprimento. Então, eu sei que um dos seus lados tem 21 centímetros de comprimento. Então, os outros dois lados medem. Eu sei o perímetro, eu sei que todo o contorno dessa folha é 101,4 centímetros. Eu sei que o comprimento é 21 e ele é o retângulo. Letra A, 29, 29 e 21 centímetros. Letra B, 25,7 e 21 e 25,7. Letra C, 29,7 e 21 e 29,7. Ou letra D, 40,2, 21,0 e 40,2. E aí, qual que é a resposta? Veja bem. Veja que aqui os três lados, eu tenho um lado e ele me dá, nas alternativas, três lados. Por quê? Porque é o retângulo. O que é o retângulo? É uma figura geométrica de quatro lados. Tá bom? É mais ou menos o formato desse terreno que eu dei como exemplo. Então, eu vou dar um tempo para vocês resolverem, pensar aí qual que é o tamanho. Eu já sei que um lado é 21 e os outros três. Então, vou dar esse tempo para vocês e a gente já volta. O que é o retângulo? E aí, qual que é o retângulo? E aí, qual que é o retângulo? E aí, qual que é o retângulo? E aí, conseguiram resolver? Foi fácil? Tem que pensar um pouquinho. Tem vários jeitos de fazer. Eu vou explicar a forma que eu fiz. Pode ser que você tenha feito um pouquinho diferente e chegou no mesmo resultado. Então, é muito importante dar um tempinho aí para daí conferir seus resultados. Vamos lá? Então, qual que é a medida dessa folha? Ela tem 21 centímetros de comprimento e o perímetro dela, quer dizer, toda a volta dela, o contorno dela é 101. Então, veja bem. Então, veja bem. Mas o que é perímetro? Lembra? Perímetro é a soma das medidas de um polígono. Quais são as características do retângulo? O retângulo, a gente já sabe que ele tem quatro lados. Mas qual que é a característica dele? O que ele tem de diferente, por exemplo, do quadrado, ou do losango, ou do trapézio, que também são figuras chamadas quadriláteros, que tem quatro lados. O retângulo é um quadrilátero com lados paralelos iguais dois a dois. O que quer dizer isso? Por exemplo, imagina a folha de seda. Esse lado é igual a esse lado. Esse lado é igual a esse lado. Então, ele forma o retângulo. Tá bom? Então, a folha de papel de seda possui dois lados medindo 21 centímetros. Tudo bem? Entenderam o porquê? Então, ela tem 42 centímetros. Então, eu já sei que 21 de um lado, que é o comprimento de um lado, mais o comprimento do outro, 42 centímetros. Eu sei que o perímetro total é 101. Então, vamos subtrair? Vamos fazer a subtração? Então, 101 menos 42 dá 59,4. Só que isso é a medida dos outros dois lados juntos. E agora? Como é que eu vou descobrir quanto que é médico a número desse lado? Só que esses lados são iguais. Então, se eu dividir por dois, vai dar exatamente a medida. Porque daí a soma desses dois lados dá o 59. Então, eu vou fazer a divisão por dois. Dividindo por dois, vai dar 29,7 centímetros. Então, essa folha de seda, ela tem 21 centímetros de comprimento, né? Por 29,7 centímetros de largura, coisa. Imaginando ela nessa posição aqui, né? Que é o quadrado, a retângulo aqui, né? Ela é basicamente uma folha A4, tá bom? Então, ela tem um nome, tá? Então, as folhas A4. Um exemplo de folha A4 é a folha de sulfite, né? Que tem essas medidas. Então, essa folha de seda é aquela que eu vendi no caderno, que ela lembra a folha A4, tá bom? Tranquilo? Conseguiram chegar nesses valores? Perímetro? Então, eu peguei o todo, subtraí de 21, subtraí de 21 novamente. Aí, o resultado é dividido por dois, porque eu sei que os outros dois lados são exatamente iguais, tá bom? Aí, você colocava, imagina a folha de sulfite deitada entre elas. Porque, normalmente, as folhas de seda, né? São vendidas assim, tipo um bloquinho, né? Então, nessa posição, tá? Vamos praticar dois agora, trabalhar com área. Olha, quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto, as quatro paredes de uma cozinha, com as dimensões da figura ao lado? Sabe-se também que cada porta tem 1,60m de área e a janela tem uma área de 2m². Então, eu tenho duas portas nessa cozinha. Então, vamos observando. Essa cozinha tem uma porta, que seria a entrada, e vamos imaginar que essa cozinha é nos fundos. É a saída para o quintal. É muito comum, né, ter isso, né? Ter a porta que dá para dentro da casa, da cozinha, e a porta externa, né? Que dá para o quintal, na maioria das vezes, tá? Então, eu tenho a cozinha. Essa cozinha tem 4m por 3m. Esse é o chão dela. E ela tem 2,70m de altura. Não é muito alta, né? É mais ou menos um padrão aí de 2,70m. Eu vou azulejar essa cozinha. É mais fácil, questão de higiene, de limpeza. Então, eu vou azulejar toda a cozinha. Todas as paredes. Claro que eu não vou azulejar as portas, nem a janela. Ó, é dica aí que a prof está dando. E eu já tenho essas medidas. A porta é 1,60m. Então, imagina aí 80cm de largura por 2cm de altura, mais ou menos. E a janela ocupa uma área de 2m², que fica ali no fundo também, junto com a... Que dá para o quintal, vamos dizer assim, né? Para os fundos. Então, olha aí. Quanto de azulejo? Então, veja bem. Eu vou pôr azulejo nas 4 paredes. Eu tenho que saber quanto que vai nas 4 paredes. O azulejo eu não estou pensando no chão. Eu estou pensando nas paredes. As paredes têm 4m, outra paredes tem 3m e elas têm 2,70m de altura. Só que eu não vou azulejar a porta e janela. Então, cuidado aí. Vou dar um tempo para vocês pensarem e resolverem o exercício. Lembrando que a área é uma medida vezes a outra. Tá bom? Eu já volto. Tchau. 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 E aí? Conseguiram fazer? Azulejaram a cozinha, viram certinho o quanto precisa. Ah, professora, mas se for na prática eu peço para o pedreiro fazer isso. Tudo bem, o pedreiro vai fazer essas medidas para você. Mas é importante você também saber até para conferir. Se não, você compra muito material, daí fica com sobra de dinheiro gasto. Ou pior ainda, falta material e você às vezes não acha exatamente igual. Daí a cozinha fica com o azulejo diferente. Não dá, né? Isso acontece muito, principalmente em relação a pisos, azulejos. Às vezes eles mudam e você não acha exatamente igual, né? Então, isso acontece. Então, por isso que é importante também você saber fazer essa calma. Vamos calcular, então? Então, eu comecei assim. O que é a área? Lembra que eu falei para vocês? A área é a superfície subtida pelo produto entre duas dimensões. Então, como eu vou azulejar a parede, eu estou pensando em comprimento vezes altura, né? O comprimento da parede ou a largura da parede vezes altura, porque eu estou colocando azulejo nas paredes, não no chão, né? Também eu posso colocar o piso, mas aqui a gente está falando das paredes. Observe que duas paredes medem 3 metros por 70. Vocês conseguem imaginar aqui a lateral? Então, essa parede aqui mede 3 metros de largura, vamos dizer assim, ou comprimento, dependendo de onde esteja observando, por 2,70. Essas duas paredes não tem janela e nem porta. Então, eu vou azulejar ela inteirinha. Então, vai azulejo de baixo até o teto. Então, eu vou pôr azulejo em tudo. Então, 3 vezes 2,70 dá 8,10. Por que eu pus vezes 2? Porque são duas paredes, então eu fiz um cálculo só. Eu fiz 2 vezes 3 vezes 2,70, que deu 16,20, 16,2 metros quadrados. Então, eu preciso de 16 metros quadrados e um pouquinho para essas duas paredes. Você poderia ter feito 3 vezes 2,70, que dá 8,10, mais a outra parede. É uma outra maneira, dá o mesmo resultado. 16,2 metros quadrados. Então, essa parede aqui e essa parede aqui, que não tem porta, não tem janela, elas vão ser azulejadas inteira e eu preciso dessa medida aqui. Como é que o pedreiro faz? Ou ele usa trena, ou ele usa aquela com laser, né, que você aponta, que ele te dá a medida. Vai dar 3 por 2,70. É essa conta que ele faz. E por que ele faz vezes 2? Porque são duas paredes exatamente iguais. Nossas paredes, né, nossas... Por isso que a gente fala, vivem entre quatro paredes. Porque nossas medidas são, a maioria delas são retangulares. Questão de facilidade até para colocar móveis dentro. Imaginou uma casa triangular? Ficaria difícil até para ajeitar os móveis dentro. Aí, temos duas paredes medindo 4 metros por 2,70. É a parede que tem uma porta, vamos supor que é a parede que você entra na cozinha, e a parede que tem a janela e a outra porta, que vamos supor que seja a porta de saída. A sua área mede 21,6 metros quadrados. Então, se eu considerar a parede inteira, ela mede 4 por 2,70. Como são duas paredes, vezes 2. Peraí, professora, mas se eu colocar 21, eu estou colocando o azulejo na porta e na janela. Isso mesmo, então eu tenho que tirar as portas e as janelas. Então, nós vamos tirar a área das duas portas e da janela. Aqui eu somei tudo. Você poderia ter feito de outra forma. Você poderia ter subtraído a porta e a janela do 21 e depois somar com 16. O resultado final mesmo. Aqui eu fiz de conta que eu exigei tudo. Então, eu peguei as quatro paredes e somei. Deu 37,8 metros quadrados. Mas eu não preciso comprar azulejo 37 metros quadrados. Quer dizer, eu vou comprar na loja 38 metros quadrados, porque eles não vendem esse pedacinho. Então, eu vou comprar 38 metros quadrados de azulejo. Só que vai sobrar azulejo, porque a área da janela e a área das portas não vai azulejo. Então, eu vou descontar. Então, são duas portas de 1,60. Então, 3,20. Desconto a janela que tem 2 metros quadrados, que é uma janela grande. Então, eu não vou comprar 37,8 metros quadrados de azulejo. Ou 38, né? Lá na loja. Eu vou cobrar 32,6. Então, por que eu vou chegar na loja? Lá na loja, eu vou falar assim. Aí, eu preciso de 33 metros quadrados de azulejo. Então, veja bem. Eu vou ter uma economia aí de 5 metros, mais ou menos, de azulejo. Então, veja como é importante o cálculo de área. Para uma coisa que parece tão simples, quantos metros quadrados de azulejo eu vou comprar lá na casa de materiais de construção? Então, como eu não vou azulejar a porta e a janela, eu não preciso contar com essas áreas. Então, eu subtraio. Então, somando as quatro paredes. Tirando as duas portas, porque tem a porta que entra na cozinha, que é a porta interna, e a porta externa da cozinha. Tirando a janela, né? Então, não precisa azulejar. Então, quanto de azulejo eu vou comprar? 32,6. Lá na loja de materiais, a gente arredonda isso para 33 metros quadrados. Tranquilo? Foi trabalhoso. Mas, entenderam? Uma situação aí bem próxima do real, da prática mesmo, né? Isso pode acontecer. Tá bom? Vamos continuar? Praticando três. Um gesseiro. O que é gesseiro? É a pessoa que trabalha com gesso. Hoje, pode ser aquela sanca, que você faz aquele efeito no teto. Pode ser o teto rebaixado. Pode ser paredes feitas de gesso, que a gente chama isso de drywall. Aqui no Brasil, ainda não é muito comum o uso nas residências. Em outros países, é mais comum. Tá bom? Uma fase de gesso em todo o contorno de uma sala. Então, vai fazer o que nós chamamos de sanca, tá? Essa sala tem 3,5 metros de lagura por 6,30 de comprimento. Então, esse é o tamanho da sala. Se cada peça de gesso tem 70 centímetros de comprimento, quantas peças serão usadas para fazer o contorno dessa sala? Então, aqui, eu não vou comprar o metro linear. Eu quero saber quantas peças de gesso eu vou encomendar para que o gesso coloque em torno do teto dessa sala. E essa sala tem 3,5 metros por 6,30. Será que eu vou calcular a área ou será que eu vou calcular perímetro? Importante isso. Resposta A, 28. Resposta B, 31. Resposta C, 30. Ou resposta D, 32. E daí? Quantas peças de gesso eu preciso? Vou dar um tempo para vocês e já volto. Um, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, conseguiram resolver? Vocês calcularam o perímetro ou a área? Calcularam o perímetro? Opa! Beleza, calculou a área. Não, não é, porque é contorno, tá? Eu não vou colocar a joia só no forro, no teto inteiro. É só em volta. Faz aquele acabamento, não sei se vocês já viram, eu já chamei de sanca, tá? Então, vamos ver o contorno? Então, vamos calcular o perímetro da sala. Então, imagina que isso aqui é o teto da sala. Então, o teto da sala tem 6,30 por 3,50. Então, quer dizer, se aqui é 6,30, aqui também é 6,30, porque é um retângulo. 3,50, 3,50. Então, agora eu tenho duas medidas 6,30, que dá 12,60 metros. Então, 12,60 metros. E duas medidas 3,50 ou 3,50, que dá 7 metros. Então, eu tenho 6,30, mais 6,30, 12,60. Com 7 metros, eu tenho 19,60. Só que a peça não é por 1 metro, porque se fosse por 1 metro, eu comprava 20. Só que essa peça tem 70 centímetros. Então, como eu não posso dividir medidas diferentes, eu vou dividir metro por metro. Então, eu vou transformar centímetro para metro. Então, 70 centímetros é 0,70 metros. Ou você pode transformar o perímetro, que é 19,60, para centímetro. Aí fica 1.960 centímetros. Aí, tanto faz. Só o importante. Tem que dividir metro por metro ou centímetro por centímetro. Dividindo, deu 28 peças. Então, o que significa isso? Que hoje é cero, eu vou pedir 28 peças. 28 peças, se não houver desperdício nenhum, vai dar certinho para cobrir o contorno dessa sala. Porque essa sala tem 19,60 metros de perímetro. Como a peça tem só 70 centímetros, eu vou precisar comprar 28 peças. Então, é a alternativa A. Acertaram? Foi fácil? Difícil? Espero que tenha sido fácil. Gente, a nossa aula acabou. Nós trabalhamos hoje um pouquinho sobre o perímetro e a área de figuras planas, né? Que a gente trabalhou aí com o retângulo, basicamente, né? Porque é a figura mais comum. Os quadrilatos são mais comuns no nosso cotidiano. Espero que esteja tudo em ordem, que vocês estejam bem. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus